De fevereiro, é dia de paixão É, tirou fé em nós, para não pensar E sem idolatria, o nosso seguirá É, com muitos dias caí E sem que nenhum homem canto vai cantar Minha jogada vai sair pro mar Vai, quem sabe, cara? Vai, quem sabe, cara? Meu bem-querer Minha jogada vai sair pro mar Vai, quem sabe, cara? Meu bem-querer É, com muitos dias caí É, com muitos dias caí Sei que o ar da história é achitado E o outro, a onda que virá Em português de novo, meu bem Me despertar, amor Em português de novo, meu bem Este é final De fevereiro, Erreja na shut耳 Em português de novo, meu bem Ele vai ser um bom No Eu me acharei, jornalista, balabarababa, batariaba, sopa. Eu me acharei, baila, me lembro, na sonda que eu me acharei, baila. E hoje é sal do mar, quando for na embarcação E hoje é sal do mar, quando for na embarcação Eu viajarei sem bailar Me leva ao louco, isso é onda que eu quero ir No mar que viaja, eu sem bailar Me leva ao louco, isso é onda que eu quero ir Minha chancada vai sair pro mar Vou trabalhar, eu sem querer Minha chancada vai sair pro mar Vou trabalhar, eu sem querer Minha chancada vai sair pro mar Vou trabalhar, eu sem querer Minha chancada vai sair pro mar Vou trabalhar, eu sem querer Que maravilhoso, parabéns a todos